E aí pessoal, vídeo do chanel da área, bora fazer o traje da polícia pessoal, bora lá então pessoal, é um método fácil, aproveitem para fazer este traje, está bem, estou aqui neste carro da polícia, já teve a guerra com a polícia, já estou a se machucar, vejam lá este é o traje da SWAT, traje da BOFIA, bora lá entrar este traje da polícia, bem portanto, para tirar este traje temos que ir a uma loja de armas e comprar uns fones, está bem pessoal, esse é o primeiro passo, portanto chegando aqui a loja de armas, vamos entrar, veja ali que já trai o outro traje, traje NOIS, portanto pode aparecer estas letras NOIS e pode aparecer polícia, podem aparecer os dois nomes, está bem, vou mudar aqui o traje para vocês virem como é que se tira, este foi o traje para testar, este traje, agora vou por aqui colocar o traje para tirar o outro, bem, feito isto, vamos aqui comprar estes fones, LCD também, comprem, já está, portanto agora, vamos por aí a missão para tirar o traje, eu vou deixar o link aí debaixo da descrição para o pessoal tirar o traje, está bem, e adicionar os favoritos, vão ao Rockstar, acione os favoritos, fecha o aplicativo, volta a entrar e já está lá, vejam lá, e está aqui na última equipa sobrevivente, está aqui a missão, vamos lá para a missão, e quem quer ter o traje mais fácil, opa, basta se inscrever no meu canal, trazerem 5 subs, 5 subscritores aí para o canal e eu ajudo aí a vocês a tirar este traje, este traz, tem que ter sempre a ajuda de um amigo para a missão, está bem, portanto eu já estou aqui no lobby, vou mandar um convite aí ao meu amigo para me ajudar, é muito fácil pessoal, aproveitem para tirar este traje, está bem, portanto vou mandar um convite ao meu amigo, pequeno Jack, quem não é inscrito no canal, se inscreva, também trazem uns glitch aí, uns vídeos de glitch aí muito bons, vejam lá que ele também acabou de tirar o traje dele, pessoal, aproveitem, deixem um like no vídeo, subscrevam no meu canal, vídeo de chanel para trazer melhor, para trazer melhor qualidade de vídeos aí, portanto vamos lá, o nome está entrando aí, eu não dei cortes no vídeo, está bem, isto é rápido, em 10 minutinhos vocês fazem isto, é fácil, é fácil, está funcionando, portanto já dei para começarem o serviço, vejam lá que a gente está assim mais bugados em cima deste link, deixando aqui, basta começar, não é, para pronto, já está, o amigo bem pronto também, vamos lá, tirar o traje, hoje eu estou aqui com o meu traje normal, vai mudar o traje, vejam, já está, já está, por acaso agora aparecer polícia, mostra também que vai aparecer, noise, portanto, o que que eu tenho que fazer, venho aqui, a estilo, acessórios e dou uma seta para a esquerda, e aí aparece aqui, escuta DLC, feito isso, fecho aqui o menu de interação, obra solar e saio da missão, está bem pessoal, ao chegar a sessão de convite ou a sessão pública, só temos de ir a uma loja e salvar o traje, fácil, fácil, é aí pessoal, aproveitem, deixem um like, e rebentem aí de likes, e partilhem aí o vídeo, para os seus amigos também fazerem aí os trajes, aproveitem até Rockstar não dar hotflix nisto, não é todos os dias que aparecem traços disto, vejam lá, acho que aqui é só, vejam lá que já estou aqui com o traje, agora, vamos a uma loja de armas, uma loja normal, e para salvar o traje, portanto, ver aqui mesmo esta loja, que está mais perto aqui, vamos entrar então aqui na loja, vou dar aqui seta para a direita, não está mais aparecendo aqui a opção, mas vai aparecer, pronto, já está, já está, já está, quadrado, e vamos guardar aí, cima da loja, um espaço que vocês tenham, e escrevo o nome que vocês quiserem, também, vou salvar aqui, vou escrever aqui, polícia 2, para saber o que eu vou atrás, está bem, polícia, pessoal, deixem aí um like, só que rebentem aí, só que rebentem aí com os likes, está bem, vejam lá, já tenho aqui 2 trajes, trajes 1, polícia, e trajes 2, os nois, pode aparecer nois, e pode aparecer polícia, está bem, pessoal, espero que gostem do vídeo, deixem um like aí, partilhem, arrebentem aí, com bastante likes, para fortalecer este canal, tchauzinho.